Fala galera, a gente pulou na área aí, bem-vindos a... Ó, tá o cara! Ah, desisto, vai, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sejam todos bem, estamos em GTA com o Scorpion Obscente, se apresentem aí, vai! E aí galera, que é o Scorpion! E aí galera, que é o Obscente e tal, vamos para a corrida! Ô, você tá louco? Como? Pera aí, mano! Ih, ainda vi os ganhos! Safado! Ó, safado! Mas beleza, a gente vai em umas corridas aqui enquanto ele tá vivo, então vamos que vamos! Vai, procura a corrida aí logo! Ó, vamos fazer uma regra aqui básica, quem tirar na frente lá tem que frear! Deve ser! Ah, eu vou frear, nem calma, eu tenho! Não, não, se tiver muito a frente de uma distância, de um pro outro, ele dá uma freadinha de leve, entendeu? Aham! Tá, vamos fazer isso, só não pode explodir, atirar pode, você não pode tocar aquela bomba que gruda, sabe? Isso é quatro? É, é, aqui gruda, o resto tudo pode tocar! Não tenho, cara! Eu não tenho nem arma! Então pode usar, então! Se você não tem, pode usar! Ah, meu Deus! Pode usar nada, daqui a pouco você vê o cara tacando um monte no seu carro aí! É, tá ligado! É de proximidade, vai! Não, e o legal é que o meu carro já não é bom e eu saio lá em último, né? Opa! Opa! Vai par da vida, rapaziada! Eu vi isso aí, hein! Ladrão demais, você quer roubar, então vamos então! Ai, calma! Não é intenção aqui! Deixa eu só ir embora, me ignora! Ah, você ferrou! Bora, mano! Pulou longe! Você ferrou, viu? Tô aqui ainda, tô vivo, tá inteiro! Quem que é o branco? É eu! Você, você quer a gente? O meu carro é amarelo! Ah, eu me esqueci que tem isso aqui, velho! É o que que tem ali? Tem isso, aperta com os dois botões! Ah, você não tá com controle! Quando você passar no nitro ou o míssil, aperta aí! Eu não lembro como é que é no Xbox! O que é que é o Xbox? O que é o Xbox não no controle, no caso? Não tinha isso já hoje! É que você tava jogando corrida normal, você quer corrida GTA, ué! Aperta F! E! E, E! Apertei F, eu já vi no carro, esqueci! Ai, meu rio! Mas tem que mirar o quê? Não, 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 não! Tem que ir na mãe, cara! Vou esperar, mas cadê o outro? Cadê o outro? Eu pulei do carro, tô indo na pé! O que? Por que isso? Eu apertei F, eu não jogo no teclado! Ah, tá! Tô pegando os bagulho AP aqui, ó! Tá maluco? Vai, cara! Pulei, 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 pulei! Deve ser andar, né? Ficar atirando! Ai, já era o meu carro! Você foi pra onde, mano? Ah, furou o pneu! Quem furou o pneu, mano? Que bagulho injusto! Né? Que mancada! Vou esperar ozinho aqui na frente, tá? Opa, peraí! Vou dar um Rzinho aqui! Furou outro pneu! Como assim? Ok, tá aqui! Pode ir, pode ir! Vambora, vambora! Ah, cadê minhas armas aqui? Ai, eu desmaii em cima da buzina! Aqui não! Eu fico só esperando! Eu pensei que eu consegui acertar a sua roda! Cadê a gente? Vem, a gente! Tem o freio aqui? Como é que é? Não, vai na frente! Tá perto, ó! Não tá tão longe, assim! Tá falando que quando tiver a ignorância, mente lá na frente, entendeu? Eu vou ir embora daí! É! Tipo, na distância que eu tô de vocês, assim! Nossa, tá perto de mim, gente! Tô zoando, cara! Deixa eu ver aqui! Ah, pelo menos os pneus voltaram! É, bom! Eu não lembrava que tinha esse negócio de míssil aí, pá! Nossa, fiz cagado! A corrida da hora, mano! Ai, ai! Mas aí, como é que funciona o míssil? Você aperta ele e vai na reta! Mas é só reto? Não tem que... Ele não é... Tá ligado? Não! Que bom, né? Que bom! É, senão... Você tem como! Vai, Scorpio! Dá uma freada aí! Vamos esperar o agente, que tá muito longe! Toma aí! É, você sabe que você errou, né? Aham! Nem carro eu tenho mais! Ô, explode meu carro aqui, por favor! Tô longe! Calma aí, é? Errou! Ai, pai do céu! Só deu um esquivadinho de leve, só! Que bancado! Ah, você quer atirar? Tem que tomar cuidado com essa curva chata aqui! Nossa, que isso! Ah, não! Não! Cadê o agente? Vamos esperar o agente, Scorpio! Tô esperando, tá esperando! Praga! Que gozão! Ele não fala que não vale o C4, ele usa! Não, essa daí não é a que gruda! Essa daí é a outra! What? Aconteceu? Então... Você não morre não, Praga? What? A gente passou em cima de duas e não explodiu, mano? Sei lá, aconteceu! Aquela joguei, eu soltei o vício também, passou por cima do cara! Eu não vi que não era pra ali! Você foi? Eu tava indo pro lado! Não, eu tava na maldade querendo bater em você! Que isso, cara! Sou mal do bem! Ah, não! Morri! Ah, agora ferrou! Ah, tiga! Vou até de ré aqui! Me erra! Ah, já era o meu carro! O meu carro nem freou na curva ali! Eu já nem olho mais pra frente, só olho pra trás! O agente, ele toca na lomba, ele atira no chão! Muito engraçado! O Bruno, eu quero dar um tiro no chão! Quanto é que ele se mata! Nossa, cagada! Pegou! Ai, meu Deus do céu! Eu sei que com a gente passou reto! Ah, eu passei, não tem pneu! Eu só vou segurar o... O F... Sei lá, qual era o botão mesmo? Ah, é o F! Volta! Ah, eu perco mó tempo! Tô lá atrás! Isso aí, isso que o cara tá com a roda blindada, hein! Isso aí, injusto! Não, que... Eu... Que nada! Ué, ô, bom! Aqui é o final da corrida, aqui, ó! Já, acabou já? Tá, foi... Tá, foi... O que mais foi? Que bagulho maldito do céu! Ah, não, não, não! Ou a gente vindo aí atrás? E aí? Nossa, quase se matei! Ah, é! Se o carro vai perder muito cedo, eu tenho que dar certinho o seu carro! Você é louco, cachorreiro! Você vai dar mais uma? Vamos! Agora, sem pneu blindado, viu? Essa aqui, eu já sei que eu já perdi! Já! O cara veio de moto, mano! Não, não, não! Olha o tamanho do carro do cara! É quem? Abicinto ou a gente? É eu, é eu! Abicinto tá na caminhonete ali! Não, mas eu vou fechar todo mundo! O que que tá com essas coisinhas pequenas? Então, Abicinto vai pro... O foda é pegar o cara na moto, lá na frente, lá, ó! Na verdade! Não, mas calma! Se ele bater, a gente arregaçou ele! Onde aí? Eu vou ficar aqui esperando ele! Vocês vão ir na reta, vai! Vou ver com ele! Esse cara vai ter bullying com o cara! Oita, pô! Bati aqui, não tô com sem achar, não! Vai, vai, te empurro, vai! Pera aí, que ver! Te empurro! Olha aí! Nem sou dele que tá, vai! Não comprou a bomba, velho! Eu tô trocando de arma, se eu tô batendo! Ai! Olha ele aqui, ó! Ah, mas tá difícil, hein! Passa na frente, então, cara! E dá pra passar essa bugiganga aqui? Então, não reclama! Aí, ó! Só passar, ó! Matei ele! Ó! Aí! Ó o cara aí atrás, aí, ó! Nossa Senhora! Lançou o cara na parede ali! Caraca! Você tá na frente dele ou ele tá na frente? Eu tô na frente, sou o primeiro! Ah, dá pra passar! É isso aí, eu tô em terceiro aqui! Ai, ai, ó! Ó o cara, ó o cara violentão, velho! Sentou o dedo! Tá, ficou aqui! Matei ele! Ai, ó, ó gente! Ah, não deu! Que ele explodiu, ó gente! Que suero que dá nada! Ó o cara, mano! O cara desceu na moto! Ficou puto agora, hein! Ó o cara aqui! Derruba ele da moto! Derruba ele da moto, ó! Ai, quase! Ó a gente aqui, ó! What the fuck? Nossa, agora ficou meu carro no meio do caminho ali, é preciso! Eu quero ver passar ali! Eu fio! É seu carro, tudo da hora! Fechou! Essas coisas, ele fica ali, perdido ali! What the fuck? Meu cara, nossa senhora! Que foi isso? Meu carro não tá dando respawn! Matei o cara da moto, agora eu posso ir! Eu nem sei mais onde é meu checkpoint, tô perdido no meio do mapa! Ai, ai! Matar não, ó! Deixa eu ganhar uns pontos aqui! Ô, matou a gente! O cara da moto, que sumiu! Olha aqui, ó! Nossa! Cara, Dix! Ai, bateu no ar ainda! Ai, matou! Matou? O Scorpion me matou! Ou o cara descendo da moto, que é apelação, viado! Todo mundo tá matando ele também! Ah, eu vou morrer aqui! Oi, Lee! Matei! Explodiu meu carro! Eu tô sem pneu! Ah, morri! Tá morto! Nossa, saí pra fora da pista! Só ouvi essa, hein! Eu passei por cima do carro da gente e rampei fora da pista! Nossa, meu carrão não dá pra fazer curva nem fudendo! Gente, acho que você pegou o caminho errado, ou você tá atrás de mim! Eu tô atrás de você, ó! É que eu não consegui mais andar ali, ó! Estouraram o pneu, o carro ficou zoado! Acabou a corrida! Tá com a minigun ali atrás da paredinha! The fuck! Nem ganhou, eu consegui ganhar! O cara pegou seu carro, gente! Ele pegou seu carro, matei ele! The fuck! Cara, eu não tô vendo nem o 6, Mike! Cadê o 6? Acabou! Acabou! A corrida já! Sério? E eu tô andando a volta, nem louco! Eu tava procurando pra matar ele, sacanagem! Vai, Scorpion! Peraí, peraí! Que cara tá me matando aqui, morre! É isso aí, galera! Deixa aquele like favorito, é nóis! Falou, galera! Deixa aquele like e até o próximo episódio! Valeu, galera! Todo mundo que assistiu, like favorito, o canal dos caras vai estar aí na descrição! Três vídeos todos os dias, 11 horas, 3 horas, 6 horas da tarde, ou às vezes sai um pouco atrasado, daí faz parte da vida! Twitter e Facebook estão na descrição! Me sigam no Twitter, curta a página do Facebook, não deixem de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando aí no canal! Mas por enquanto é isso aí, e a gente vai indo nessa! Então até o próximo dia, até o próximo vídeo e... Partiu! Transcrição e Legendas Pedro Negri